Mais uma grande oportunidade pra vocês, sacoleiras e lojistas de todo o Brasil. Voltei de férias, estou trazendo muitas novidades dos nossos parceiros de Goiânia e Goiás com preço daquele jeito que eu sei que vocês adoram, né? E hoje eu vim falar pra vocês da Bela Rosa. A loja física fica na região da 44, fica na Galeria Portinari, tá? O preço no vídeo de hoje é de 23, tá? É o preço mínimo de 23 até 30 reais. Então, dentro desse preço, vocês vão ver muitas blusinhas, shorts, calças, vestidos. Acredite, né, dona Maria? É muito barato, né, Marisa? Muito barato. Marisa, conta pra mim como que funciona aqui na sua loja. Conta também a sua quantidade de atacado. O povo gosta bastante aí de vocês, né? Então, as blusas, elas, pra eu entregar nos ônibus, né? E pelos correntes, as excursões, né? A partir de 15 peças. Sim. E agora a gente tá, assim, entrando já com a novidade do verão, né? Sim. Que já tá chegando. Tá chegando. Mas eu tenho alguma coisa também de meia estação. Sim, com certeza. Ó, preço muito justo, qualidade muito boa. Hoje nós temos modelo em vídeo, então eu vou convidar aqui a modelo. Vou mostrar pra vocês, né? Tanto a roupa na modelo, quanto também em aleatórios. Que você trouxe muitas peças pra estar mostrando, né? Quem quiser adquirir, é só entrar em contato, tá? Com eles através do link que vai estar na descrição Ou do contato que está aqui no vídeo, neste momento. Música Olha, todas as peças que eu estou segurando e que a Marisa tá segurando, é 23 reais. Então, assim, é muito barato, é um preço muito baixo, né? Olha que coisa mais linda essa blusinha. Gente, essa blusinha é cavada, está sensacional. Tecidos variados e aqui você pode já fazer o seu conjuntinho. 23 reais cada peça. Tudo que tem aqui na loja tem grade, né? Você trabalha com grade. Ó, tá vendo? Tamanho PMG. Entre em contato com o lojista, conheça o catálogo. Eu tenho certeza que vocês vão fazer excelentes negócios, né? Olha que linda, gente, a blusinha por 23 reais. Qualquer blusinha que nós estamos mostrando aqui é apenas 23. E o mais interessante de tudo é falar pra vocês que esse vestido, gente, custa apenas 25 reais. É impressionante, né? Um vestido de 25, olha que gracinha. Veste super bem também. Não tem transparência, tá? Uma gracinha. Ele tem um tecido mais fluido também, né? Ele é um tecido leve. É um crepe, né? Ele é um crepe, agora, né, pro verão, a peça fluida, fresquinha, né? E o preço espetacular. Lembrando que é 15 peças? 15 peças. 15 peças variadas. É o atacado aqui da loja. Qualquer peça, tá? Qualquer uma dessas peças, apenas 25 reais. É um preço extremamente baixo. As blusas estão lindas. Essa aqui, Marisa, eu achei sua cara. É bem seu estilo, não é? Nossa, eu achei ela elegante, maravilhosa. Só 25 reais, gente. Olha que coisa linda. Perfeita, tamanho médio. Nossa, essa aqui tá bonita, gente. Tá linda, pessoalmente. Tá mais bonito ainda, tá? Preço excelente. Olha essa daqui, que gracinha. Linda também. Maravilhosa, né? Preço espetacular, gente. Toda trabalhada, toda bordada. Olha aqui embaixo, Léo. Olha isso aqui, toda no gripe. E assim, gente, baixo demais. Mas 25 reais te possibilita ganhar bastante dinheiro em cima. É oportunidade mesmo. É oportunidade, gente. Porque é barato mesmo. E essas aqui... Gente, eu tô... Assim, sério. Eu tô impressionada. Porque o preço é muito bom. É muito excelente. Olha que blusa linda, maravilhosa. Super diferente essa aqui, hein? Todas do crepe em seda. Todas. E assim, é um tecido encorpado. Não é aquele negócio bem fininho? Muito bom, né? Eles são ótimos. Preço espetacular. Mais variedades pra vocês de 25 reais. Se você tá procurando blusinhas, assim, pra ganhar dinheiro, né? Em cima. Dinheiro mesmo. É só você procurar a Bela Rosa, comprar as blusinhas. A gente tava até falando aqui, né, Marisa? Que o pessoal entra em contato. Não tem como não comprar menos de 15. Não consegue, porque é muita variedade. Porque é muita variedade. Então, não... Preços muito bons. Isso. Não é aquela loja que você vai entrar em contato e vai ter pra te oferecer, por exemplo, só uma opção de blusa. Não. Pelo contrário. Como tem muitas variedades, dificilmente a nossa sacoleira, o nosso lojista, entra em contato e compra só as 15. No mínimo, 15 mesmo. Porque tem variedade, né? Precinho, 25. 25. Tem uma variedade muito grande aqui na loja. Tudo isso aqui. A maioria, gente, 25. Então, assim, é um preço muito, muito bom, né? Muito convidativo. Nosso cliente final ali, ele consegue pôr uma margem muito boa, né? E eles têm, assim, um giro também muito rápido. É, porque compra barato, tem uma margem boa, mas também vende no giro, vende rápido, né? Essas blusas vestem muito bem. Veste bem. Excelente. Essa que você tá usando é aqui da sua loja? Essa é. É. Você tem pra vender ou já esgotou? Porque... Esgotou. É, já esgotou, viu, gente? É, tem uma blusinha assim, meio estação. É. Ela é linda. Mas é bom que você sempre tem. É a calça. Né? A calça também é da loja? É da loja. Então, dá licença, né, Marisa? Vamos mostrar, gente. Olha só, que linda essa calça. Quanto sai essa calça? Essa sai 30 reais. Você sabe que quando eu vi essa blusa, eu falei que era a sua cara? Porque você pensa, essa é... Porque eu já te vi nesse estilo. Essa com uma calça dessa, fica espetacular, né? Seu preço é excelente mesmo. Essa calça vai ser bem. O que eu tenho pra te oferecer? Ó, a Evelyn tá vestindo duas peças. Olha que incrível. Inclusive, uma delas é super novidade aqui. Essa blusa de 23, né? Você sempre vai encontrar muitas opções por aqui com esse preço espetacular. Só que a novidade, que é super legal, inclusive, é as bermudinhas. Que agora a Bela Rosa tá tendo no jeans, tá? Por apenas 30 e... 32. 32 reais, gente. E linda. Nossa, tá tão bonitinha. E elas vestem do 36 ao 46. Olha pra você ver. E tem a diferença de valor, é 46? Não. Não, Marisa. Olha que especial, gente. Muito especial isso. Não tem diferenciação, né? Por ser uma categoria plus size. É maravilhoso. Veste super bem, como vocês estão vendo. E opção é o que mais tem por aqui. Qualquer uma dessas blusas é 25. Olha que coisa linda. Fala pra mim se essa blusa não está demais. Ela está diferenciada. Gente, olha essa aqui. Que coisa linda. Manga bufante. Amei. Achei maravilhosa, tá? Com aquele preço maravilhoso da vida. Por 25 reais. 25 reais nessas peças, ó. É um presente aí, né? Pra você que está iniciando o seu negócio. Olha essas aqui. Fala pra mim se não tá uma peça super diferenciada, né? É bem comum a gente ver essas peças, assim, com valor bem alto. No atacado, inclusive. E aqui na Bela Rosa, né? É o preço especial por apenas 25 no atacado. Lembrando, né? Que são só 15 pecinhas. 15 pecinhas. Olha a variedade de blusas plus size, tá? Por apenas... Por apenas... Meu amor, presta atenção nisso. É apenas 28 reais. 28 reais. Olha o tanto de variedade que tem por aqui. Olha essa que a Marisa também tá segurando, tá? Muitas opções. Essa aqui também está maravilhosa. Gente, olha essa aqui que linda. Chique, né? Então, assim, tecidos variados. Os tecidos encorpados, tá? Olha essa também. Que linda, hein, Marisa? Linda, né? Gente, eu tava falando aqui com a Marisa que o legal da loja dela é que ela tem muitas opções de umas peças, assim, mais antenadinhas, assim, bem descoladas, né? E o preço muito bom, né? Porque 28 reais te permite colocar, né, Marisa? Uma margem boa pra revenda. Margem boa, isso. Né? Olha essa aqui no Animal Print, que linda. Esse daqui é uma viscose... Não, viscose não. Desculpa. É um crepe de seda? Não. Não, Marisa. É um crepe de malha. Ai, Marisa, isso me enganou demais. Mas não é qualquer crepe de malha, não, tá? Isso aqui é uma coisa bem diferenciada. Ele é bem... Você tá vendo se ela... É um tecido mais nobre, viu, esse daqui. Nossa, tá lindo, maravilhoso, tá? E o preço também, apenas 28 no atacado. Marisa, lembrando que os seus tamanhos aqui... Eles vão do G1 ao G4. Ao G4. E o G4 seria... Veste o quê, Marisa? Um 50. Um 50, né? Perfeito. Essa blusa, ela me surpreendeu muito, muito, muito. Primeiro, 25 reais. Segundo, ela é uma peça toda trabalhada no gripe de fora a fora. Manga flare. Olha que elegante essa blusa, gente. Toda trabalhada também de fora a fora. Ombro a ombro, né? A famosa ciganinha. Ai, detalhe. Vocês estão vendo que ela faz todo o detalhe do gripe de fora a fora da peça? Não teve economia aqui não, meu amor. O preço é só 25 reais. A calça também é aqui da loja. Tem muitas opções. Lembra que a Marisa, né? Mostrou pra vocês a dela, que a dela é na cor preta. E lá você tem muito mais, né, Marisa? Isso. Ela vai do P ao GG. Do P ao GG. Opções de cores também. Ela vem preta, marsala, azul marinho e beige. Nossa, linda, gente. Precinho? 30 reais. Maravilha. Olha que look lindo, né? 25 reais, gente. 25 reais é o preço dessa blusa linda. Toda bordadinha aqui, ó. Com as perolazinhas cravejadas. Vestiu super bem. E olha que belíssima composição. Colocamos aqui com esta calça de apenas 30 reais. Gente, um tecido leve, bem gostoso, tá? Mas bem encorpado, não marca. Olha que coisa mais linda, né? Vestiu super bem. O precinho é só 30 reais. E 25, né, o look ali que é a blusinha. Imagina comigo, você tá pagando 55 reais num conjunto. Mas detalhe, não é conjunto não, tá? A gente que montou só pra te dar a proposta. Você fique à vontade e monte o seu look como você desejar. Olha, o nosso último look, que tá lindo demais, por 25 cada peça. Isso, 25 cada peça, amiga. Olha que coisa mais linda esse pantacorra maravilhoso. Inclusive, você tava me contando que todas as suas peças, né? Suas calças têm bastante elastano. São todas com elastano, malha, né? Isso. Isso, porque elas moldam bem no corpo. Exatamente. PMG serve bem todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Olha o tanto que ficou bonito, gente, né? E o preço, só 25 reais. Essas blusinhas bordadas aqui, elas custam só 25 reais, gente. Olha que blusa linda, toda de crepe, bordado, pérolas cravejadas, muito bem feitas, né? Lindas, tá? E o preço, espetacular. É fácil comprar aqui. Nós já falamos aqui da Bel Rosa pra vocês há bastante tempo. E tem sido um sucesso. As sacoleiras, né? As nossas lojistas que compram, repete a compra. Porque gosta muito de trabalhar lá com vocês, né? Que bom, né? Ó, eu gostaria de agradecer, né, a sua presença. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Evelyn. Gente, quem quiser adquirir o contato, ele esteve durante todo o vídeo, tá? Só que na descrição vai ter um link de WhatsApp agora esperando por vocês. Marisa, vamos só lembrar a forma de pagamento. A forma de pagamento é depósito em conta, né? Sim. A partir de 15 peças pra entrega em todo o Brasil. Olha só, gente, através, né, de transportadoras, correios, excursões ali na região da 44, fica fácil. Se você vem até Goiânia e Goiás, não deixe de ir até a loja física fazer as suas comprinhas presencial. Muito obrigada por terem assistido. Capricha um like, não se esqueça, tá? Ele é bem importante aqui pro canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.